As pessoas têm a falsa sensação que tá tendo lucro. Nossa, hoje eu fiz essa promoção de banho mais barato e eu fiz o dobro de banhos que eu costumo fazer. Ok, mas será que isso realmente trouxe lucro pra você? Porque você gastou água, você gastou luz, você gastou produto, eu não sei se você paga comissão pro seu funcionário. No frigir dos ovos, né? Como diria minha avó. No final das contas, será que essa conta vai fechar?